A atividade foi no Centro Municipal de Ensino Infantil Aquarela, responsável por 110 crianças diariamente. O trabalho faz parte de um projeto desenvolvido com os pequenos ao longo do ano. Está no PPP, é feito temas que é abordado junto com a Secretaria da Educação. A gente senta junto e decide os temas que são feitos durante todo o ano. Então os projetos tem meio comunicação, meio de transporte, tradições culturais, entre outros. O CEME Aquarela trabalha da seguinte forma. A gente gosta de levar para a prática, de levar as crianças, conhecer os lugares, conhecer na prática mesmo. Quando não dá para levar, quando são pequenininhos, a gente traz para o CEME. Após a explicação sobre como são produzidas as reportagens, os estudantes viveram a experiência de segurar o microfone e se ver na TV. O Enzo ficou encantado. O que está ali? O Enzo! O Enzo! É engraçado? Você está se vendo na TV? Nessa outra turminha, todos sentados, atentos à explicação. Até ligar a filmadora. Oi! Oi, tudo bem? Oi, o que ele está falando. Muito bem. Vamos então às entrevistas. O Francisco só queria falar da mamãe. Oi! Mamãe! Tudo bem? Tudo bem? E a mamãe está chamando a mamãe, manda um abraço para a mamãe. Ele está te vendo. Um beijo para a mamãe. Um beijo para a mamãe. A Mariana ficou tímida. Tudo bem? Fala, Mariana! Fala, Mariana! Está com vergonha? Não tem problema. Não tem problema. O importante é o aprendizado e os resultados percebidos nas crianças ao longo do ano. A partir do nosso trabalho, a gente consegue perceber melhorias e eles também conseguem levar para as famílias, que esse é o nosso objetivo, que eles tenham uma participação social, que esses projetos façam parte da vida deles e que eles possam desenvolver no seu aprendizado de forma cada vez melhor. Quer dizer, a sementinha está plantada. A sementinha está plantada e a plantinha vai crescer conforme vai ser regada. Gostou? Sim. Bastante? Sim. Então manda um beijo para quem está assistindo lá.